E aí Galera, mapa de Richfield, um porco chamou e eu não achei o porco, mas o tamanho do corno daquele viado Negada, façam suas apostas, de 260 a 285 e tô de 340 Vai dar 270 250 Não, ele dá 260 Eu acertei, ele correu 250 vai dar Vamos ver, vamos ver, nós estamos aí com a participação aí do Felipe, do Nathan, do Neemias e do Volcadão Vamos falando aí com o povo aí, galera E aí 270 E vamos achar o bicho Eu atirei no rumo dele, mas não quis cair não Vai dar 270, pode ficar tranquilo Como pode um tiro de 340 na homoplata dar corpo? Fala pra mim É muito incrível, né? Eu atirei A bala fugiu É Olha o meu reggae de engordão Ele vai morrer porque a 340 é bruta, entendeu? A bicha não brinca em serviço E eu tô curioso com esse animal porque ele marcou muito leve Eu vou cortar aqui, quando eu encontrar ele, a gente volta Olha onde o fio da égua tá aqui, galera Olha que galhada bonito desse bicho Ó, ponta até umas horas aqui, não é tão aberta, tá? Mas tem as pontas muito bem formadas Vamos ver quanto que o Doc vai dar nele pra nós Duzentos e oito quilos Ah, aham Duzentos e sete Quase acertei Ponto Ah, moleque Olha, cara Nunca mais Parabéns Nunca mais Parabéns dele Valeu, companheiro Valeu, cadê? Deixa eu tirar o vira-lado Fica do lado aqui, vira-lado Fica mais legal Olha o tamanho da galhada desse bicho É isso aí, galera Valeu aí Boa sorte pra vocês Tchau